Olá, sou a Fernanda Rodrigues, sou psicóloga, faço parte da equipe Mancini de Psiquiatria e Psicologia e hoje eu vou falar um pouco sobre esquemas. De acordo com a terapia cognitivo-comportamental, os esquemas são matrizes, centros de regras de funcionamento que influenciam diretamente o processamento de informações e de como nós nos relacionamos. Os esquemas começam a tomar forma lá na nossa infância, através das nossas experiências, seja do aprendizado passado de pai para filho, seja através do ensino formal, do ensino informal, das nossas experiências de sucesso e também das nossas experiências de fracassos, padrão de relacionamento tóxico e repetitivo e situações traumáticas em geral. Os esquemas são classificados entre esquemas saudáveis, que são esquemas adaptativos, e esquemas desadaptativos. No geral, as pessoas apresentam esquemas, todos nós temos. Até as pessoas consideradas como pessoas saudáveis, pessoas normais, elas podem apresentar esquemas adaptativos e alguns esquemas desadaptativos também. Porém, quando existe um sofrimento importante ou um diagnóstico de algum transtorno mental, é mais comum um padrão de esquemas desadaptativos. Os esquemas costumam ser absolutos, costumam ser rígidos e hipergeneralizados para outras áreas da vida. E podem apresentar temas, esses temas acabam influenciando como a pessoa se relaciona com ela mesma, com o outro e com o mundo à sua volta. Um tipo de esquema simples é o esquema que nós mantemos para nos relacionarmos com o ambiente que nos cerca, com regras ambientais gerais, como, por exemplo, jogue o lixo no lixo, dirija com cuidado, seja educado. Esse é um tipo de esquema simples. Os outros esquemas, o outro esquema fala de pressupostos ou regras condicionais, que influenciam diretamente a regulação do humor, falam sobre a autoestima e da relação com o outro, que são afirmações do tipo C, então. Por exemplo, Tenho que trabalhar duro para ter sucesso, preciso ser amado por todos para não ser rejeitado. O outro esquema fala sobre a relação que nós constituímos com nós mesmos e falam de regras, regras mais nucleares, regras mais de alta avaliação. E falam também sobre a nossa autoestima, como, por exemplo, não sou digno de amor, sou incompetente, sou mal, sou burro. Esse são um tipo de esquemas que falam dessas regras e falam sobre essa relação com nós mesmos. Bom, é isso que eu gostaria de falar hoje. Espero que vocês tenham aproveitado sobre o tema do vídeo. Até mais! Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.